Olá, eu sou Sinara Cordeiro, sou psicanalista e autora do livro Se Eu Te Contar Acredite. E eu venho falar um pouquinho sobre esse livro, sobre como surgiu essa ideia, né, de escrever sobre um assunto tão atual que pode acontecer em qualquer família, com qualquer pessoa. E, infelizmente, os abusadores são parentes próximos, né, pessoas próximas a essa criança. Essa criança que tem ali uma situação de vulnerabilidade. Eu vou falar um pouquinho sobre como surgiu a ideia também do título Se Eu Te Contar Acredite. É importante dizer, né, o que significa acreditar. Muitas vezes as pessoas acham que acreditar é aquela forma literal, eu acredito em você, você nunca fala mentira. Ou então, aquela dificuldade, ah, mas a criança ela é muito fantasiosa, ela inventa mentiras. Então, isso aí, até que ponto uma criança pode inventar uma situação onde ela está sendo agredida fisicamente, sendo abusada sexualmente. Então, eu venho aqui falar com vocês que é muito importante. E, em primeiro lugar, e eu quis destacar aqui nessa ilustração que foi feita pela Bruna Casarini, sobre o monstro que a criança enxerga e o verdadeiro monstro que a criança precisa enfrentar. Esse monstro aqui, nós ensinamos aos nossos filhos, desde pequeno, a lutar contra eles, a vencer. Come pra você ficar forte e você, ah, você está com medo, mas você não é forte. Você consegue vencer, você não precisa ter medo, você é corajoso. Então, a criança entra no mundo de faz de conta, aonde ela consegue realmente derrotar esses monstros. E ela vence, e ela derrota, e ela se sente ali vitoriosa. Então, eu coloco aqui, no primeiro capítulo, já nos primeiros capítulos, como que o João lida com esse mundo de faz de conta, né? Ele brincava de super-herói, que desvendava mistérios, ia atrás de bandidos e os prendia. Ele criava um mundo somente dele, gostava muito do que encontrava lá. Carregava pedras porque se sentia forte, aliás, era forte, era assim que ele se sentia. Todos os dias era assim, a sua mãe o observava de longe, pois sempre estava repleta de afazeres domésticos. E João ficava o tempo todo conversando, alegre e falante. É uma história onde ele imaginava, e ele conseguia entrar e vencer todo e qualquer desafio. E os dias foram decorrendo, e o comportamento de João estava cada vez mais diferente. E aí que vem aquela questão, né? O monstro real, aonde a criança não consegue mais, não tem habilidade para lutar contra ele. Como lutar contra uma pessoa que no meio ali onde ele está inserido, é uma pessoa boa, é uma pessoa prestativa, livre de qualquer suspeita. E na história, o tio Alonso, ele vem com esse comportamento, ele ajuda essa família, ele pega ali uma aptidão, uma habilidade que a mãe de João tem de produzir bolos, pães, e transforma aquilo ali num grande comércio. Ele tem esse perfil de convencer as pessoas a comprarem, a entender que aquele produto é bom. Ele é um verdadeiro psicopata, né? Ele tem esse dom desse convencimento, só que ele usa com uma certa crueldade também, desses benefícios, porque ele se aproxima mais de João, e ele começa a tocá-lo de uma forma diferente. E aí é onde João sente esse desconforto. Ele fica incomodado com a presença de João, do tio Alonso. O João fica incomodado com a presença do tio Alonso. E muitas vezes, sempre quando o tio Alonso estava no mesmo ambiente, João ficava introspectivo, não conversava. E às vezes, quando ele era forçado a acompanhar esse tio a alguma entrega, o tio sempre fazia questão, né? E o tio fazia aquele joguinho de sedução. Ah, mas ele é muito mimado. Quando crescer, não vai querer tocar os negócios da família. Vocês estão educando e criando uma criança, um menino preguiçoso. De alguma forma, ele coloca ali aquelas pérolas, aqueles pontos de discórdia. E é onde os pais forçam o menino, forçam o próprio filho a acompanhá-lo. Aí, sabe quando os pais têm aquela percepção, né? O que vão falar de mim, o que vão pensar, a forma que eu estou educando o meu filho. Isso é extremamente importante você entender. Nós não temos o controle das pessoas que estão pensando algo ao nosso respeito. Mas nós precisamos ter controle sobre as nossas emoções e as nossas também reações. Então, entender e acreditar seria um momento importante dos pais começarem a conversar com o filho e tentar entender o porquê da resistência de acompanhar esse tio. Por que ele mudou o comportamento? Observar que há uma mudança de comportamento. Há uma negação muito forte, né? Por que você não quer ficar próximo? Só que, João, infelizmente, ele foi ignorado. E esse tio criava situações onde o menino precisava e ele sabia conduzir, manipular os pais. Onde os pais enxergavam que existe uma necessidade dessa criança não ficar apenas brincando, mas se envolver nos negócios da família, para ser ali o sucessor do pai, para conseguir aprender um ofício. E, realmente, ser aquele menino, né? Apesar de ter apenas oito anos, mas onde os pais podiam falar, olha, esse aqui ele se entende. Ele vai tocar esse negócio quando ele estiver adulto, quando os pais já não estiverem mais aguentando estar à frente ali daquele comércio, daquele segmento. É muito importante entendermos essa colocação, né? Eu sei que nós, pais, nutrimos de desejos para os nossos filhos. Só que nós precisamos, acima de tudo, enxergar cada um deles. Entender suas dificuldades, seus pedidos de ajuda, mesmo que não haja ali aquela expressão. É olhar no olhar da criança e entender o que está acontecendo. E, em vários momentos, João tentou externar de alguma forma. Houve uma mudança de comportamento muito brusca. João, que era uma criança muito querida na escola, conversava com todo mundo, sempre brincava, ajudava, contava histórias. De repente, ele virou uma criança apática, agressiva. Um comportamento muito arredio, né? As pessoas chegavam para conversar com ele, ele brigava. E os professores tentaram fazer essa escuta com a família. E a família apenas indagava. Falava, olha, ele está realmente com um comportamento muito difícil. É uma criança muito mimada, porque tem tudo. E aí, nos momentos onde ele se demonstrava com uma agressividade muito intensa, João, ele recebia diagnósticos um pouco tanto equivocados. E olha como é importante, né? Você ter uma escuta. Ele estava falando o tempo todo o que estava acontecendo com ele. Mas ninguém acreditou naquele comportamento. Ninguém acreditou no que ele tentava dizer. E aí, isso foi fundamental para que Alonso concluísse o seu desejo, né? Que concluísse de uma forma muito cruel aquele abuso. Então, no capítulo 5, tem gritos de socorro em um silêncio. É onde eles realizam, né? O Alonso cria uma situação visando o bem-estar dessa criança. Olha, tem um hotel fazenda. Ele vai ficar bem. Ele precisa disso. Ele precisa em contato com a natureza. E os pais acreditaram. Os pais acreditaram que seria realmente muito bom. Seria se fosse com uma pessoa segura. A criança gosta desse contato com a natureza, com os animais, piscina. Só que João pedia. Não deixa eu ir com ele. Eu não quero ir. Só que a manipulação de Alonso era muito forte. E os pais forçaram João a ir nesse passeio. E lá, onde tudo foi concretizado de uma forma cruel. As pessoas em volta, quando João fala, esse título é um grito de socorro em um silêncio. Quem sofre abuso sexual, eles tentam emitir esse grito de socorro. Só que só escutam um silêncio. Muitas vezes, as crianças, as meninas, os meninos também. E eu quis colocar um menino porque o abuso acontece também com os meninos. E mais ainda, se com meninos já existe um silêncio, com meninos o silêncio ainda é maior. Então, é extremamente importante buscar entender essa angústia. Olhar um olhar atento. E como eu coloquei, vocês que já me acompanham aqui no canal e no Instagram também, esse livro, ele vai se tornar um filme. E é extremamente importante que todas as famílias tenham acesso e entender de que forma eu acredito no meu filho. Será que eu coloco esse filho como uma criança que nunca vai falar uma mentira? Ou eu ignoro o que ele vem falando todos os dias? Precisamos abrir os nossos olhos diante de todas as situações. Talvez seu filho não vai passar por uma situação de abuso e Deus queira que não. Mas pode ser que na escola, um coleguinha comece ali a criar um bullying, uma pessoa mais velha e ele venha falar com você. Olha, o coleguinha me bateu, estão rindo de mim. Como que você recebe o seu filho diante dessa angústia, diante desse ponto? Às vezes as crianças têm medo de falar o que está acontecendo, porque sabem que em casa os pais vão falar assim, olha, a culpa é sua, você é feio mesmo. Então, se a criança já tem esse receio, né? Essa fala pronta dentro de casa, como que ela vai pedir socorro? Ela vai achar, não vão acreditar em mim. Eu sou mentirosa. Meus pais não vão acreditar. Mas olha, comece a entender e a mudar o pensamento. O que faz parte do mundo da fantasia de uma criança. E o que faz parte de um pedido de socorro, um pedido de ajuda. E eu finalizo. Se você quiser fazer parte, né? Da produção desse filme, desse documentário. Eu peço pra você compartilhar esse vídeo, né? Divulgar a todas as famílias. Você pode estar adquirindo o livro. E o livro você pode entrar em contato com a gente, através de que deixe uma mensagem. Em breve ele vai estar disponível também dentro de uma plataforma, onde você vai clicar e o envio será feito imediatamente pra sua casa. E é muito importante que você entenda as maneiras que uma criança pede socorro, uma criança pede ajuda. E ter esse conteúdo aí na sua casa, você passar essa informação a outras pessoas, fazer parte da construção desse documentário, vai fazer você também se sentir pertencente nessa luta contra o combate ao abuso sexual infantil. E não se trata de uma pessoa longe. Os abusadores são próximos à criança. E sempre, na grande maioria, acima de qualquer suspeita. Então, faça parte desse movimento. Nós temos aqui a Vaquinha Online também, que estará no link da descrição aqui do vídeo. Também no link da bio lá no Instagram. e você vai ajudar, com certeza, muitas famílias a mudar a visão do que realmente faz parte desse mundo imaginário infantil e o que faz parte de um pedido de socorro angustiante. Eu conto com você, conto com a sua ajuda e, com certeza, nós juntos, nós somos mais fortes. Então, vamos lá. E aí Obrigado.